o que é que tá com vocês pessoal? boa tarde, bom dia, boa noite, sei que horas vocês vão ver esse vídeo vamos lá, essa máquina, minha carregadeira L2M25, eu postei algum vídeo dela aí em poucos dias estamos fazendo a revisão dela geral, vou mostrar a vocês o que vamos fazer valeu meu cameraman, aqui ó, retiramos o motor aqui, retiramos o motor só para lavar o tanque entendeu, que o tanque não sai do motor no lugar, aí ó, vou mostrar aqui dentro ó o motorzão aqui ó, esse motor é FPT, não é igual da L218 não, entendeu o motor aí, aqui ó, na parte de cá do motor, segura só nos parafusos daqui né, e aí o acoplamento pega na bomba você folga nos calços aqui ó, fica bem mais prático para tirar, entendeu olha lá, tirei nos calços, quatro calços aí aqui, vamos fazer a limpeza do tanque, revisar ela geral quando ela estiver pronta, aí eu posto outro vídeo aí, ela rodando aí ó, o acoplamento da bomba aí, vou conferir se tá tudo certinho um abraço turma, dê seu like, dê seu comentário, valeu, fique com a estrada turbo ó, máquina